A polícia explodiu, hoje em local seguro. Foi hoje, Camila, foi na sexta-feira. As bombas caseiras, né? Foi na sexta, né? Ah, sim, das bombas. Também com torcida, né? Marcos Couto vai trazer os detalhes agora. Na tela. Um trabalho conjunto. Polícia militar, polícia civil e polícia científica. Mas foi a polícia militar, através do GETAM, Grupamento Tático de Motos, que conseguiu aprender todo esse material que foi detonado. Estava em uma sede de uma torcida organizada no último dia 26. A polícia foi lá e conseguiu pegar todo esse material. Algumas pessoas, inclusive, foram ouvidas. E agora, todo esse material foi detonado naquela área do Sergipe Tech, no Bairro Capucho, Zona Oeste da capital, Sergibana. E a polícia científica, esse o arão, antibombas, e a companhia independente de operações especiais. Antigo COI. Falando em polícia científica, o perito, Nailson Correa, traz detalhes. Estabelecer a parceria entre os padrões de bombas do Comando de Operações Especiais e o Instituto de Análise das Esquisas Forenses, onde fica o laboratório de química, nós decidimos que os artefatos explosivos, encaminhados ao IATF, continuam os riscos às pessoas. Com isso, nós entramos em contato com a Lombas e montamos uma logística para que esse artefato seja destruído, inutilizado, aqui mesmo na nossa região, e com isso a gente consiga ter acesso ao material necessário para identificar e rastrear onde foi produzido e fabricado esse tipo de artefato. Esse trabalho não para por aqui, porque os policiais estão nas ruas, polícia civil e polícia militar. Quando o fato acontece e a notícia aparece, com a imagem do Ribeiro, Marcos Couto. Obrigado, viu, Marcos Couto. Obrigado, Marcão. Comandante, um artefato é perigoso, perigoso, quer dizer, é uma granada caseira. Vamos usar uma palavra fácil, uma granada, você conhece uma granada, isso é uma granada caseira que pode matar, comandante. Sim, Cláudio, todo e qualquer artefato explosivo, ele precisa tomar as medidas necessárias e para isso, o COI é a unidade para realizar isso e hoje, para realizar essas ações no intuito de proteger os profissionais. Porque guardar o material necessário, ele possui uma instabilidade, você não sabe o que pode acontecer. E o conteúdo, a forma da preparação, acarreta várias consequências. Pode ser somente com corpos, pode ser colocado prévios, pode ser colocado um chumbo. São literalmente armas que são utilizadas para machucar, para ferir as pessoas. Então, dessa forma, tanto a perícia quanto a unidade de operações profissionais, tiveram a cautela de fazer o trabalho da forma como tem que ser conduzido. Levado para um local seguro, anteriormente realizada a perícia necessária, logicamente para ter os dados necessários a ser encaminhado para a justiça, mais que no momento adequado possa ser destruído, dessa forma segura. Você vê que os policiais levam para um local mais seguro e possa realizar a distinção. O trabalho é um trabalho técnico, tanto da perícia quanto do Comunidade de operações profissionais, com o objetivo de dar segurança. E o que eu não vejo, né?